Depois disso, o cliente define se ele vai fazer a obra com o concessionário ou não. Importante, tá gente? As empresas, quando elas vão fazer a construção da subestação, parece que eles nunca pensam na subestação, eles nunca pensam em energia. Eles vão lá, constroem prédios, constroem galpões, constroem coisas infinitas lá. E na hora que vai ligar, cadê a subestação? Aí é aquela loucura. O ideal é que esse procedimento seja feito com uma antecedência mínima de seis meses para dar tempo de fazer obras na linha se precisar, para dar tempo de, no caso de algumas reprovas de projeto, voltar, aprovar. Então, não pode ser um negócio apertado. Então, quando vai fazer um empreendimento, ou seja, obras, consumidores resistentes, consumidores novos, como são consumidores novos, ele pode fazer um planejamento a longo prazo, porque ele tem um planejamento de obra. E consumidores que já estão conectados ao sistema, ele tem que fazer um planejamento também para que essa energia seja disponível. Normalmente nunca fazem. E aí, aquela loucura, na hora que chega aquela notícia trágica, 120 dias, aí é uma loucura, tá gente? Aquele planejamento vai todo por água abaixo.